Olá, você que tá me assistindo no canal do Chico Sepúlveda, eu me chamo Luan, sou criador do Papo de FZ25 E tô aqui hoje pra participar do quadro Desafio dos Inscritos, onde o Tio Chico cede um espaço pra galera que tá conversando no YouTube mostrar seu trabalho Antes de começar a falar, eu queria agradecer ao Tio Chico pelo espaço, pela atitude Ele é o único YouTuber que eu já vi fazer isso, o cara já chegou onde tá, vai chegar muito mais longe, eu tenho fé E ele se preocupa com a galera que tá conversando agora, as pessoas que tão querendo seguir a carreira de YouTuber Ele abre as portas de uma forma única, então valeu Tio Chico, tamo junto Hoje a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia, foi bem rápido, mas foi muito bacana porque o Chico passou um pouco do que é o Chico Sepúlveda E eu fiquei muito feliz porque as ideias bateram, sabe, o pessoal do Chico Sepúlveda bate muito com o pessoal do Luan Então eu fiquei muito feliz de trocar uma ideia, obrigado pelas sugestões Já tô seguindo, ó, desisti do Chroma Key, adeus Chroma Key, é muito trabalho, tá Já tô aqui, ó, coloquei meu capacete, a luva, deixei uma foto minha rolando aí Então, valeu pela sugestão, muito obrigado mesmo Como eu tinha dito, meu nome é Luan, tenho 26 anos de idade, moro com os meus pais aqui em Salvador, Bahia Tenho um irmão gêmeo e eu sempre tive vontade de seguir carreira no mundo digital, sabe Eu sempre gostei da área de comunicação, sempre me destaquei, sempre gostei de gravar vídeos Imitava jornais quando eu era pequeno Então sempre foi um foche, sempre foi um ponto positivo meu Eu descobri mesmo assim o talento, né, a vontade de querer seguir esse caminho na época de escola Onde eu me destacava nos meus seminários, então assim, todas as palestras que tinham, formatura Eu sempre tava ali me pronunciando e as pessoas, elas sempre me elogiavam e falavam Eu lembro que uma vez um colega de trabalho me perguntou se eu era leitor de livros E aí eu falei que não, ele ficou surpreso porque ele disse que eu era muito eloquente Foi essa palavra que ele usou e que isso são características de pessoas que leem livros, né Então eu nunca fui aquele cara fanático por ler livros Mas eu sempre fui antenado na tecnologia, eu sempre fui antenado na área de informática Gostei muito de acessar a internet, eu era da época de bate-papos Os bate-papos aconteciam de verdade, a gente conversava, era muito bom Sempre foi um ponto positivo essa minha desenvoltura pra falar Eu sempre me destaquei nisso e assim, sempre chamou a atenção das pessoas Inclusive do meu próprio pai, que ele sempre me disse que se eu fosse o vendedor Eu seria um ótimo vendedor, porque eu tenho muita facilidade pra conversar Eu já tentei outras vezes seguir o caminho do YouTube Eu lembro que eu e meu irmão de gêmea, a gente tinha um canal sobre jogos, né A gente fazia live stream, então as pessoas assistiam a gente jogar E enquanto a gente tava jogando, a gente criava conteúdo pra postar no YouTube Eu mesmo fazia as edições, então eu sempre gostei dessa área, eu sempre busquei estudar pra melhorar O Luan no motociclismo Cara, é uma curiosidade o Luan no motociclismo Porque assim, eu nunca fui aquele menino fissurado em moto, sabe Eu conheço uma pá de gente que guri na época de adolescente Vivia já pegando moto, sem habilitação, mas vivia andando de moto pra lá e pra cá Pra cima e pra baixo Eu lembro de colegas de infância, assim, adolescente que a polícia parava Porque tava sem capacete, pilotando e sem habilitação Mas eu nunca fui fanático por moto Eu era apaixonado pela Ninjinha 250 Azul Eu sempre fui apaixonado por essa moto Só que foi uma paixão que passou quando eu vi a Fazer 250, né Quando eu vi a Fazer, eu falei, não, é essa moto que eu quero pra mim Então assim, o Luan no mundo do motociclismo, ele é um cara que não entende muito Eu tô começando agora, é a minha primeira moto Assim, na verdade, entre aspas, né Eu tinha uma cinquentinha, na verdade, o meu pai, ele é representante comercial Então ele comprou uma moto pra trabalhar e eu sempre pegava Ia pra escola, ficava dando volta no bairro Assim, não quero não desmerecer, mas assim, pra mim era uma bicicleta de motor, né Famosa Trax, saudade Dava autos rolê com ela Então assim, hoje, realmente eu tenho a minha primeira moto Que é a Fazer 250, essa que tá aí no celular Eu tô agachado conversando com ela ali Como eu vi um vídeo do Chico Na verdade, foi na live Ele falou na live Que ele não era um cara que entendia de moto Claro, a gente sabe que o cara é manja dos Paranauê aí Eu tô começando agora Então assim, de fato, eu não entendo sobre moto É minha primeira moto, tá Então Eu aproveito pra convidar você que tá me assistindo aí Se curtir, se gostar E achar que deve me dar a oportunidade de conhecer um pouco do meu trampo Me seguir lá no canal, o Papo de FZ25 Eu tenho certeza que eu vou aprender E se você que já sabe, quiser aprender mais um pouquinho junto comigo A gente vai aprender da melhor maneira possível Claro, eu vou sempre me empenhar pra trazer os melhores conteúdos Se você for no meu canal agora Você vai ver que tem vários vídeos De vários segmentos Então assim, na minha cabeça Eu sempre tive a ideia de que vlog Era você passar algo do seu dia a dia Em motovlog era você fazer a mesma coisa Só que em cima da moto Então eu abordo vários temas Lá tem como eu comprei minha moto Lá tem falando dicas de emprego Falando sobre área de saúde Dengue Então assim, coronavírus A gente tá passando por uma pandemia agora Então eu sempre trago assuntos diferenciados Então se você gosta de motovlog E eu tô começando agora a trazer assuntos voltados pra moto Os meus dois últimos vídeos foram falando sobre hábitos Que a gente comete enquanto a gente tá pilotando E que prejudicam a moto E o lançamento dos dois modelos da FZ250 Modelo 2021 Uma mensagem Cara, eu criei um vídeo falando como eu comprei a minha moto E eu deixei uma mensagem lá Que foi muito bacana Falando sobre sonho e objetivo A diferença, né? Então é uma mensagem que eu vou aproveitar E vou deixar aqui também Geralmente quando a gente fala sonho Se torna algo meio que impossível A muito longo prazo, sabe? E o objetivo Acaba que você consegue trazer De uma forma mais rápida Você quer ver um exemplo? Ninguém fala assim numa quarta-feira Que o meu sonho é arrumar o meu quarto no sábado Ninguém fala dessa forma Você vai falar Quase derrubei a câmera Você vai falar que o meu objetivo É arrumar o quarto no sábado E aí vai chegar o sábado E você vai arrumar o seu quarto Então eu lembro que Quando eu falava assim Ah, meu sonho era ter uma moto De verdade eu enxergava como algo meio que impossível Algo que eu tivesse que Assim, batalhar mais do que o necessário Pra ter E que iria ser um longo prazo E quando eu passei a colocar como objetivo Chegou o momento Eu falei assim Esse é o momento de comprar minha moto E hoje eu tô com minha filhota aí Minha dica é Coloca as coisas como objetivo Hoje o meu objetivo é conquistar o meu espaço no YouTube Aproveitar o meu talento, né O talento que as pessoas comentam Os elogios que as pessoas me dão E que me motivam a continuar gravando vídeo Então eu quero continuar E vou colocar isso como objetivo E eu tenho certeza Que com o empurrãozinho aí Da galera que acredita em mim Principalmente do Chico Sepúlveda Vai dar certo Então é isso família Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês gostaram do meu propósito Se vocês gostaram do Luan Eu convido vocês mais uma vez A darem uma passada lá No Papo de FZ25 Pra conhecer um pouquinho do meu trabalho Beleza? Forte abraço pra todo mundo que tá assistindo Que tá comigo aí até agora assistindo Tio Chico Muito obrigado de verdade Sucesso pra todos nós E eu espero que Pintem mais vídeos aí Que a gente possa se encontrar Quando essa quarentena acabar Beleza? Ah, e aproveitando também Pra deixar uma mensagem pra vocês Que se cuidem Usem máscara, álcool gel E se puderem Fiquem em casa Beleza? Então Tio Guerra, família Valeu Até o próximo vídeo Tio Guerra, família